E neste fim de semana a escola Nereu Ramos recebeu o projeto Univali na Comunidade, um evento social que disponibiliza diversos serviços para toda a comunidade de forma gratuita. Neste fim de semana aqui na escola Nereu Ramos, no bairro Fazenda, o ambiente foi assim, de muita movimentação e euforia. É o Univali na Comunidade que leva serviços gratuitos da universidade para a comunidade. A ação faz parte da comemoração dos 50 anos de história da Universidade do Vale do Itajaí. O evento contou com a participação dos alunos dos cursos de Psicologia, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Cosmetologia e Educação Física. Na verdade é uma forma que a universidade encontra de mostrar um pouco o que ela faz. Eu acho que é devolver um pouquinho para a sociedade, muito o que a sociedade deu para a universidade. Eu acho que é uma parceria perfeita entre Itajaí e a universidade. Lembrando que a universidade é comunitária, ela é pública, ela é de origem municipal. Então é uma forma da universidade mostrar um pouco da sua grandeza, o tom grande que é a universidade, que a universidade realmente é uma força dentro do município, que o município conheça um pouco a universidade. Mais de 200 pessoas, entre alunos, profissionais, professores e voluntários, se dedicaram à ação social. Com a ajuda dos alunos do curso de Direito, atendimentos na área jurídica também foram oferecidos. Nós achamos interessante fazer esse trabalho para envolver o quadro do colégio dos professores, funcionários, nesse trabalho, para benefício do nosso aluno e família. Então, aceitamos no momento, já que eles ofereceram para nós, com o objetivo de devolver para os pais uma forma de que eles venham para a escola, perceber o que a escola trabalha e como trabalha. seria uma forma de chamar esses pais para a escola. É, bem bacana. E agora vamos saber como ficam o tempo...